No Brasil agora tem uma onda de canais de direita dizendo que o Facebook está cancelando os canais sem explicar porquê. E tem isso incluindo os meios de comunicação. Tiraram o nosso extreme do ar e não me disseram porquê. Meu programa ficou fora do ar durante X tempo e não me disseram porquê. Mudaram o algoritmo de monetização e isso impactou em visibilidade de uma série de coisas. Então assim, mas qual é o algoritmo? O que eu tenho que fazer? Ou seja, eu entendo que isso é o cor da empresa, mas eu também tenho outro lado que esse cor da empresa muda o mundo. Para o bem e para o mal. Ao mesmo tempo que as redes sociais, dar voz a quem não tinha voz também cria uma série de empresas que entendem com dados essas vozes talvez não sejam tão originais assim. Eu consigo criar um discurso que não era o discurso original aqui. Então assim, por onde é que a gente acaba saindo? Porque a internet quando ela foi criada, ela não foi criada para essa interação toda. Ela não tem os protocolos de segurança todos que existiam. É uma troca de cientista, um em Stanford, outro não sei aonde, trocar a informação. Tanto que a primeira mensagem foi quebrada. Eles não conseguiam nem escrever a primeira mensagem. Era um computador do tamanho dessa sala. E ela foi crescendo muito rápido. E ela foi crescendo e a gente não sabe onde é que vai. Então quando começa a ver, e ela começa a mudar valores comportamentais, quando a gente começa a ver, tem uma série do Black Mirror, que é de uma menina, que ela fica curtindo likes, estrelinhas, e que a vida dela toda é uma farsa, porque ela quer se posicionar numa coisa que ela não é. Esse é o extremo, mas a gente já vê muito disso. A gente já vê quantas pessoas a gente vê meninos, meninas, tirando 5, 6, 10 selfies, até aquele melhor ângulo mostrar, ou acabei de acordar, já faz duas horas que estou acordado, já até me maquiei para aparecer um pouquinho. Quanto desse falso conteúdo a gente também está gerando? Isso é uma fake news de uma certa forma. Então assim, o valor dessa informação hoje, ela está exatamente nisso. O que é autêntico? O que é de fato autêntico nisso tudo que a gente está fazendo? Daí quando tem o Facebook te dizendo que esse vídeo é o mais visto, mas o que levou mais gente a ver esse vídeo? Por que esse vídeo está parando em mim? E aí